Conseguiu ganhar, levou pra perna esquerda, tá dentro da área! Gol do Leão! Thiago Galhardo escapou e colocou a bola dentro do gol. O Fortaleza faz 1x0. Fortaleza que deu certo, o Romero tá na cara do Fábio! Gol! Gol do Fortaleza! Silvio Romero! De novo, jogada muito parecida. Fortaleza custou. Partiu, bateu, balançou! Gol! Fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Petite, multa, acredita! No direito do campo, ele dá no ganso. Recolheu, meia direita pra Nonato. Abertura do lado, pra Joros, com o Zé do Bloco. Ele meia do coração! No direito do campo, ele dá no ganso. Recolheu, meia direita pra Nonato. Abertura do lado, pra Joros, com o Zé do Bloco. Ele meia do coração! Gol! Abertura do bloco! Muito direito do lado. Tapi... Tchau.